A nosso grande Pai, louvamos o teu nome, pois tu és signo de louvor, 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 louvor e louvor. A nossa grande Pai, louvamos o teu nome, pois tu és signo de louvor, 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 louvor e louvor. A nossa grande Pai, louvor, 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 lou Louvamos o Teu nome Pois Tu és signo de louvor Louvor, 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 louvor e glória Pois o Senhor o vivo deixa reinar E Ele reinará para o céu Só tu és digno de louvor E glória, e glória, e glória Louvor, louvor, e glória